Douglas Espíndola Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascinha uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, está perto do meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascinha uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhor, está perto do meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, 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 ah